Tenho a marca da cruz em meu DNA E mesmo que eu caia ferido, vou me levantar Sou uma carta escondida nas mãos de Jeová Posso cair, sou humano, mas ele vem me ajudar De joelhos vou pedindo perdão, com carinho me tira do chão Vai quebrando as portas fechadas, estraçalhando a prisão Só conseguem me ver derrotado, no poço como o José Um dia estive caído, mas hoje estou de pé Estou de pé, estou de pé E a mão que foi pregada lá na cruz me sustentou Essas manchas na minha roupa é o sangue da mão do meu Senhor Mas não quero me lavar e não vou me trocar Estou de pé, estou de pé Vou passando e já perguntam quem é esse aí O seu rosto está mudado e essas manchas na sua roupa O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei Estou de pé Estou de pé De joelhos vou pedindo perdão, com carinho me tira do chão Vai quebrando as portas fechadas, estraçalhando a prisão Só conseguem me ver derrotado, no poço como o José Um dia estive caído, mas hoje estou de pé Estou de pé, estou de pé E a mão que foi pregada lá na cruz me sustentou Essas manchas na minha roupa é o sangue da mão do meu Senhor Mas não quero me lavar e não vou me trocar Estou de pé, estou de pé Vou passando e já perguntam quem é esse aí O seu rosto está mudado e essas manchas na sua roupa O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei Estou de pé O seu rosto está mudado e essas manchas na sua roupa O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei E estou de pé Tenho a marca da cruz em meu DNA O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei O que é, quero mostrar pro inimigo que me levantei